Rebojo de água suja Pescador que é pescador, pisa mansinho no barranco Chega devagar na selva pra evitar o espanco Tira a branca da capanga, toma um gole pra esperar Linha balançou, não mexe, deixa o bicho mamar A linha tem que ser grossa, a raiz que é minhocosu O braço tem que ser forte pra emborgar o bambu A unzol bem encastuado, chumbada que faz de bumbum A vinte braças de linha que o bicho pega no fundo Não gosto de samburá, eu sou o sincera de vida Deixo um metro dentro d'água que assim o beijo respira Pra espantar fernilongo, acendo um pito de palha E fui namorando a lua enquanto a isca trabalha O rio bom é o que a gente não sabe o beijo que tem Volta aí sem mandar longe só pra ver o que é que vem Pescar em impaciência, não pegar é natural Dilistou mas não piscou, é um pesca só que pesca mal